Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você que está aqui no Omni para Mais, o episódio de V-Rising. Eu sou o Vitor. E eu, subindo da tumba, sou mancha. Que isso, rapaz. Aqui é assim. O cara fazendo efeitos especiais. Com certeza. Rapaz, você que está aí, está curtindo, já chegou curtindo, deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário. Vou mandar um salve. Vira e mexe, alguém pede um salve. Rapaz, o camarada spamou vários comentários, fiquei até feliz. Luan. Acho que o nome dele era esse. Se não for, você sabe quem é. Então está tudo certo. Luan, o Juan, fica aí. Pô, agradeço, seu abraço. Pô, mais um fã. Um fã incondicional que espero que dure mais de uma semana. Mas você está aí, está curtindo, é fã também. Deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário. Considere e apoie esse canal, que só fica aqui girando para você se divertir. E vamos embora, Vitor. Vamos embora, vamos embora. Temos atualizações aqui do nosso cafofo? Temos. Ah, mas ó, antes, preciso fazer algo. Dá um zoom, mostrar aqui minha capa nova. O Viso está com a mesma capa, só que a dele não... É, a minha está escondida. Está escondida porque a dele não combina. A minha combina porque é vermelho. Não dá para mudar a cor dessa capa. Pois é, está meio... Já vi uns dias melhores nessa capa, tem uns rasgos aí, mas enfim. É, pois é, porque a gente bota a mão na massa, né? E tem uns negócios bacanas, que a gente foi pescar para provar, para experimentar a vara de pescar. E o Vitor achou isso aqui, ó. Tcharam, agora eu também tenho chapéu de palha, rapaz. E aí, está achando que é só você? Rapaz, dois capiaus. Dois vampiros do interior. Agora o pessoal pode fazer barulho que a gente não sai do lugar. Aí, ó. Vamos ver se o Vitor lembrou. Vou ver aqui na mesa de pesquisa. Não peguei a referência. Pô, Shadow Gambit. Shadow Gambit. Shadow Tactics. O chapéu de palha. Chapéus de palha. Chapéus de palha é ótimo. Chapéus de palha. Agora a gente só olha. É, pois é. E a gente desbloqueou alguns... A gente foi ali no comércio aqui, no pessoal da vendinha. Ó, de dia. Que coisa auspiciosa. E a gente desbloqueou algumas tecnologias. Porque a gente comprou o livro lá da galera, né? Então, deixa eu aprender aqui o que eu viro. Eu, como um bom vacilão, esqueci, gastei um bocado de livro que a gente tinha. Não tem problema, não. Piso de forja. A gente tem que botar o piso, cara. Esses pisos são importantes. Faz a gente gastar menos materiais. Sério? E como a gente reciclou alguns livros, que a gente já tinha. Então, eu vou descobrir aqui o que eu arrumei. Bota as de sinistra de patrulheiro aí, ó. É útil. Pô, essa é boa. Vai, fala aí, Igor. Rapaz, eu... Eu pensava fazer esse set, hein? Primeiro porque esse que a gente tá usando é ridículo. E se não me falha a memória, esse... Aliás, esse... Qual que é o bônus de set desse aí? Sinistra de patrulheiro. Dá poder físico. É pra melhorar a porradaria. Poder físico e recarga de armas em 8%. O que é que a gente tem pra fazer hoje? A gente tem mestre pra passar. Quem que tá na fila do passamento aqui? É o último do Atu 1. Vamos terminar o Atu 1 hoje. Nesse momento. Tem Quincy, o rei dos bandidos. Ele desbloqueia a ferraria e a bancada de alfaiataria. Pra gente... E escadas e portas é bonit. Não sei se... Se a gente fizer um castelo 2 andares... Vamos fazer o seguinte. Vamos lá bater... Tem novos equipamentos. É. Magia do caos. Que é importante. A gente vai lá... Dá um espancamento nele. Ih, eu não rastreio o cidadão. Eu também não. Eu vou rastrear porque eu sei que ele tá perto daquela mulher. Não é? A da Férica? Cara, ele tá... Pô, é... Pouco a Nordeste aqui. Nord-Nordeste. Então, acho que ela é perto da Férica. Gaste essa sexta série aí pra lembrar do... Eu vou... Eu vou pro teleporte... É pro meio do mapa. É pro meio do mapa. É pro meio do mapa? Pô, é isso que eu me quero. É mais ou menos pro meio do mapa. Mais ou menos pro meio do mapa. Então eu vou voltar. Se eu não volte. Eu volte pra onde? Eu vou voltar pra perto aí do teleporte, perto do castelo. Ah, o senhor... Eu já saí, já tô longe, já. Eu vou lá atrás do cara. Eu quero sangue. Porque hoje nós temos coisa pra fazer. Exatamente. É a... É a... A vontade digna. É... Eu tô aqui... Eu fui pra esse teleporte do centro do mapa. Aham. Que é o pé do castelo. Pera aí, o cara tá andando ou eu tô ficando maluco? O... O rei dos ladrones? Acho que ele não anda, não. Ah, é que eu... Acho que eu tô ficando maluco. O senhor... Me perdoe. Eu acho que ele tá... Ou ele tá aqui na minha cara. Não sei se você tá vendo o mapa aí. Não, eu tô queimando no sol aqui. Ah, o senhor foi... Resolveu pegar um bronze. Resolvi. Esqueci meu cenoura e bronze em casa. O senhor cansou da... O senhor que cansou das armas de cobre foi pegar um bronze. É. Entendi. Eu acho que o olho tá aqui na nossa cara. Eita, tem o ladino 94. Pera aí. Rapaz. É você que eu vou consumir. Ai, ai, ai. Pô, para de me atirar, maluco. Cadê... Pessoal, não tem nem um pouco de cortesia. Vou te falar. Ah, e me acerta quando eu tô tentando me transformar. O sol também é mal mal educado. O senhor... Acho que as coisas aí tão mais... Mais animadas. Já foi. Já passou, já. Já... Já tô com meu sangue 94 aqui, purinho. Que isso. Tô indo embora. Aliás, eu tô com o sangue sem. É coisa rara. É, pois é. Cara, eu acho que esse maluco tá aqui. Que já... Já virou consideravelmente aqui, ó. Ele não tá num lugar que a gente tem que quebrar a porta do lugar? Exatamente. Ele tá aqui, ó. O senhor... O senhor mude de urso. Sua pele de urso. Tem o urso dos otários aí que a gente... Ah, os que... Ah, os que... Queríamos o urso de otário? Tem, tem o urso de otário. Como só tem um, eu tô pensando em... Em ficar com... Ah, então deixa que eu mudei. Pera aí. Eu tô chegando aí. Então eu vou mudar pro... Então eu uso o urso de otário e o senhor fica com o sapo de otário. Que o sapo de otário, quando a gente desbloquear, também tem o... Tem sapo? Eu nem sabia. Tem, tem sapo. Tem sapo e tem morcego. Pô, eu achei que o senhor ia falar que tem sapo, perereque ranho. Não, infelizmente... Infelizmente, não. Tô chegando aí, hein. Então vai que eu tô me distraindo aqui com essa galera. Rapaz, esse arco... Esse arco faz um estrago, hein. Vou puxar a forma aqui de urso do otário. Que isso, olha lá. O urso com o moicano. É. Eu falei pro senhor usar, porque é bem do mesmo DLC do seu lobo. Ah, entendi. Aí fica na mesma palheta, entendeu? Entendi. Inclusive, esse é um urso dentro de sabre? Que que é isso aí? É, pois é. Eu não entendi qual que é, não. Pô, o cara sai do lugar. Pera aí. Ó, também tem um uivo. Moeda de fogo. Estou ajudando. Como é que a gente faz pra sair da forma de urso? É, segura. Só tem um toque no contra, né. Ah, tá. Tem a galera aqui dentro, uns trabalhadores... Rapaz, tem um trabalhador 94 aqui. O senhor tá precisando trabalhar? Sim, mas... Não do jeito que a gente bota os outros pra trabalhar. Rapaz, eu vou te confessar que eu tô um pouco enferrujado. Pô, o senhor tá um pouco? Eu tô bastante. Eu tô apanhando aqui mais do que eu gostaria de mostrar. O senhor corta pra minha tela aí. É. Ah, por que você tá apanhando menos? Ou só pra mostrar o seu... Pô, eu acabei de... Aí falei isso e... Ah, graças a Deus. Fiquei imobilizado de graça aqui. Não. Bem, esse negócio de morder o pescoço dos outros é bom pra cortar. Ih, cara, tem um todo cara bolado ali, ó. Brutamontes 91. Ah, já tô agredindo. Se eu quiser... Não, quero não. Eu tô com 94 aqui. O Brutamontes é um sangue meio... Meio bosta. Ladino eu acho que é melhor. Dá mais velocidade. Ah, tá. Agora que eu tô vendo, cara. Eu achei que a gente tava batendo. Não, não. É o camarada aqui no cantinho. Pô, o camarada saiu do lugar certinho quando eu fui lá bater. Cadê o chefe de vocês? Leve-me ao seu mestre. Tá lá em cima. Tem que subir, o senhor. Venha cá. Venha cá, cara. Apanhe calado. Pô, tem um trabalhador ali no canto. Deixa eu ver se eu dou um zoom nele. É que ele parece que tá meio entediado, coitado. Pô, o senhor há de convir que não tem muito o que fazer dentro dessas... Ninguém tá dando peixe pra ele. Aí ele tá entediado. Pô, tomei uma flechada de graça. E tirou o Álvaro? Pô, mulher lá de longe, telegrafada. Veio piscando em neon e o senhor tomou. Rapaz. Só podia ser pior se eu tivesse dado o passo pro lado pra entrar na frente. Que isso, isso foi de graça isso? Pra mim, aqui, pra essa pessoa? Porque eu faço isso direto. Eu também sou. Eu faço a de esquiva. Minha de esquiva é lendária. Minério de cobre. Desde a época do... Do Death's Door. Rapaz. Cadê o cabra? Subindo. Tá lá em cima. Mas quando é que chega lá em cima? Quando subir a escada. Ah, é? Matei mais lá em cima ou acabo lá em cima, aqui em cima? Eu acho... Bom, eu acho que a gente tá indo pro lugar errado. Tem que ir pra... Eu acho que continua lá em cima. Porque aparentemente tem uma galera no piso superior ao nosso. Lembrei, pelo menos, que eu não posso pegar moedas de prata. Mas tem que pegar. Não pode... Ah, mas são só duas. É importante pegar. Não, na volta. Vamos aí com elas, porque... Lembrar. Lembrar que tem que pegar na volta. O bagulho tá dando? Eu sei, mas na próxima região é com elas que a gente compra as coisas. Tem que ficar na batata quente, pô. Eu jogando de uma mão pra outra. Ai, ai, ai. Pelo que... Pelo que eu li... Você... Vai... As próximas bolsas... Vão diminuir um pouco do debuff de prata. Eu acho que ela vai dar só um debuff e vai parar de dar dano. Eu acho que tem um negócio desse. Caraca, eu dei dois ataques especial do Q no vazio. O que acontece, cara? Acertei ninguém. Ninguém. Nada bom. Tem um baú aqui dentro. Rapaz, é bom esse lugar aqui, hein? Por que a gente não veio aqui antes pra fazer o loot? Eu acho que é porque precisava da... Da forma de urso. Faz sentido. O senhor fala coisas que fazem sentido. Me deixam... Ovorissado. Tendo a acreditar que eu sou uma pessoa... Hã... Que faz sentido. Qual o... O senhor... Eu pensei que o senhor tenderia a acreditar que é uma pessoa sexy. O senhor deixou um baú aqui por abrir. Deixei pro senhor. Aham. Sei. Tem outra aqui? Não, esse aqui se abriu. Vai, defende aí, filhão. Morra, peste. Morra, peste. Leve-me ao seu líder. Mentira, eu quero loot antes. Peste é pro... Plague Tale. É verdade. Caraca, cara. Tem muito loot aqui nesse lugar. Uhum. Tem mais gente aqui. Tem alguém pro cara que é um ladino sangue 93 aqui. Tem o quê? Um ladino 93 aí, ó. Caraca, agora é o de otário aqui, não. Só foi que nem eu, então. Foi daquela outra vez. Só matou o ladino 93? Eu tô com o sangue 94, de ladino também. Caraca, eu vou... De melhoria marginal. É, pois é. Rapaz, o sangue 100 aqui tá em 6.4. Então, melhor... Adiantar o expediente. Eu tô tentando, o cara não chega, eu quero... É por isso que ele não anda. Agora chegou. Agora chegou, vai ficar aqui em cima. Imagina, ai, vamos comprar um pão. Pô, tem que chegar até a estrada, já é uma viagem. Fala aí, rei dos bandidos. Teu reinado acabou. Prazer, roubei espirose. Ai, ai. Pera aí, pera aí, meu ultimate. Pô, é verdade. Venham, esqueletos. Você resolve aí, casa aranha. Tô vindo no muro do quintal. Eu vou só pegando os loot, enquanto... Os nossos lá caem. Sai, sai, sai. Enquanto você apanha. Pô, o cara deu um desce aí, eu não lembrava. Você não lembrava, você reuniu com ele? Ai, Deus. Ele foi o último mestre com quem eu lutei. Poxa, essa moça, eu gostei dela. O perseguidor aí. Ela me tirou do... Eu tava tomando dano do ataque do mestre. Aí ela me puxou com o golpe dela e me tirou do negócio. Eu achei... Poxa, é... Achei bacana. Caraca, esse cara dá um... Ele arremessa essa clava dele aí. Faz um estrago. Ah, bosta. Eu leio pro teclado porque eu não lembrava qual era a tecla. Ah, droga. Errei o botão. Aí, ó. Por isso que eu leio pro teclado. Show me what you got. Tem sangue ali, tem sangue ali. Eu vou dar uma... É... Peraí, moço. Isso machuca. Ai, droga. O sangue subiu. Eu preciso que o meu... Moço, eu preciso que o meu... Morri. Putz. I cannot go on. Falou o meu... Ele não... Ele não ouviu a música do Queen. É, how can I go on? Não, eu ia falar outra. Eu ia falar... Show me what you got on. Pô, agora... Agora ferrou. Porque ele acabou de chamar um lacayo aqui. É, o perseguidor, gente boa. Ele te tira do ataque dele. É, tá. Gente boa. Vá, Vitor. Boa. Tô sabendo. Resista. Poxa, ele... Ai, pô. Agora ele dá três. Desce. Acho que o Vitor não vai resistir, não. Caraca, eu tô aqui só na covardia. Eu tô vendo. O problema é que... Pô, o cara bota... Incendia metade do cenário. Não tá conseguindo ver o sangue do Vitor. Nem eu tô vendo mais. Mas o sangue do Mestre também tá nas últimas, hein. É, então. Acabou o meu, acabou o meu. Agora foi. Já voltamos. É, isso aí. Tu morreu? Morrei. Calma, meu ultimate voltou. Eu vou tentar fazer aquilo que a gente falou. Vai lá, vai lá. Venta as contas aí que eu vou tentar voltar. Tô tentando aguentar. Prometo nada. Seu... Seu resista, homem. Vai, 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 vai. Forma de lobo, já. Meu sangue já tá na merda de novo. Ah, fila da mãe. Ele botou a barreira dele quando eu tava mandando o meu... Correu? Não. Tô, tô resistindo aqui. Tô chegando, tô chegando. Tô até orgulhoso de mim. Falo isso enquanto tô apanhando igual um boi ladrão aqui agora. Vem, cara. Chega, pelo amor de Deus. Tô quase morrendo. Vai, filhão. Ah, ótimo. Isso é hora. Ah, merda, morri. Ataca ele. Mordei. Mordei. Caraca, o que é isso? Ah, cara, que idiota, mano. Funcionou. Funcionou, funcionou. Ai. Caraca, o que é isso? Eu vou ter que se manhar. Caraca, tô aqui estupefacto, perplexo. Uh. Ainda bem que o teleporter é aqui do lado. Não é? Ah. Eu sinto mais forte. Pó de pedra, urso. Caraca. Que isso, cara? Tô aqui. O senhor fez todo o trabalho. Eu tava tentando de longe mandar meu ultimate. Aham. Chegar a mandar magia pesadona aqui. Mandei o uivo do louco. Cade. É sério. Que idiota. Que que a gente desbloqueou aí? Pô, aí ó. Caraca. Desbloqueamos a técnica de trancamento de esfíncter. Não, essa daí já tá desbloqueada há muito tempo. Ah, é? Ah, então tá bom. Ah, e agora dá pra... Já começamos bem aqui, hein? Peguei uma machada de ferro em Piedoso. Já é o melhorado do próximo nível. Ah, é o... Ah, vou desbloquear essa barragem do caos aqui, hein. E peguei de novo o poço d'água. Agora a gente pode fazer dois poços d'água. Caraca. Rapaz, eu vou usar minha magia nova aqui, ó. Só pra testar. O senhor teste. Que isso. Ó. Ai. A magia... A magia de coletar a água da chuva. Você ouviu? Não. Fica escrito canalização. Magia do Tostigre. Pô, 27%. Eu tô com sangue na merda. Caraca, meu irmão. O que foi isso? Cara, isso foi ridículo, mas funcionou. Isso é que é o importante. Meu Deus. Que que é isso? Meu sangue tava bom, cara. O problema é que quando ele começa a encaixar, já era. Dá umas porradas desses. Sai muito sangue, cara. Quando ele começa a te encaixar... Que isso? Lá ele. Não tem como resistir. É? Ah, deixa eu ver aqui. Desbloqueei os negócios. Lembro nem onde é. É magia no Jota. É no caos, né? Temos barragem do caos. Quatro espelas de caos. Foi o que tu usou, né? É esse que eu usei, é. Então eu vou pegar o ataque impiedoso aqui. Já consigo usar? Já posso até usar. Deixa eu usar o meu aqui pra ver qual é. Pô, o senhor deixa alguém aí pra eu testar. Aí, ó. Tá na sua cara, hein? Pô, mas só tem um. Com um é triste pra caramba. Eu vou usar meu ultimate em uma pessoa. Eu espero chegar lá embaixo. Eu vou esperar, já que o senhor... Ah, eu não... Eu troquei de... Erro de continuismo aí, ó. Troquei de roupa. Tu pegou outro equipamento, né? Peguei. Ai, rapaz. Tem um que dá bônus pra... Aqui sim. Rapaz, isso dá stunts? Não sei. Eu sei que eu achei que fosse pior. Eu gosto mais do meu exército de esqueletos. Essas magias do caos, quando o inimigo fica com esse contorno roxo, ele... Se você matar ele nesse estado, ele dá uma explosão. Não sei se o senhor já reparou. Não, reparei não. Foi interessante. Eu vi de um cara famoso no universo V-Rising. Ah. Que o... Que a magia do caos é meio que a melhor magia. As árvores de magia de caos. Ah, sim. Mas fica aí pro gol de cada um, né? No fim das contas, eu acho que eu vi. Eu tenho usado... Aliás, eu gosto bastante dessa daqui, do R. Do R, ótimo, né? É o atalho que eu escolhi usar a magia. Faz muito sentido usar isso como parâmetro. Como chama? Eu nunca lembro o nome das magias. É só da rover. A bala o secundário. Eu gosto bastante. Essa daqui do explosão de gelo também. Voltar pra casa, né? Depois desse dia longo, desse dia complicado. E a gente... Vamos lá, né? A gente... Bem que a gente tá com sangue ruim, mas a gente só ganhou mesmo por conta da lua de sangue também, né? Olha, é um fator a ser considerado aí. Porque isso dá um bomb de gostoso. A gente deu essa cagadinha aí. Positiva. Pô, tem um 44 ali. Eu vou pegar que eu tô com 31. Vai lá. Tem um 26 aqui, como é que o senhor tá? 27. É, aí realmente fica puxado. O senhor me protege enquanto eu tô... O senhor me protege enquanto eu tô... 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 Distraindo o camarada aqui. Ah, mas o senhor deixou uma aqui me bater. O que que é rocha polar? Oi. Porra, é uma pedra de melhoria pra explosão de gelo. Imagina que eu uso. Aí, ó. Aí sim. Aí eu me vantagem. Explosão protege você e aliados em 62% do seu poder mágico. Aí, ó. Aí o senhor tá com a roupa errada. Pois é. Você pode ter tudo na vida. É verdade. Ah, vambora pro castelo. Que é lugar... Que é lugar seguro. Que ninguém quer fazer mal pra gente. O senhor confia no Igor? Eu não. Tu viu? Quando eu fui converter ele, ele fez aquela maldade comigo. Cara, eu peguei mais um livro. Tem coisa no devorador aqui pra pegar. Ah, eu botei... Não, são os materiais da minha roupa. Ah, sim. E eu botei pra reciclar. Tá, eu tô... Eu tô guardando as coisas aqui nos seus devidos lugares. Pra dar uma olhada no... É... No que que a gente pegou de livro aqui. Tô com dois papéis. Não sei se... Eu tô com 107 aqui. O senhor, então, junte com as dois. Tá bom. É aqui. Deixa eu botar você aqui. Fibra vegetal tá onde? Fibra vegetal é na parte de... De agricultura, alguma coisa assim. Vamos ver o que a gente pode desbloquear. Nada? Ah, esse de... Esse de... Cadê o... Machado de ferro em Pio 12 é a próxima... É na próxima mesa de pesquisa. É o escritório, né? É alguma coisa assim. Deixa eu descobrir aqui duas. Pegamos calças de saqueador e... Nossa, que lindo. E vasos simples pra jardim. Tá aí, ó. Pro senhor. Nossa. Horroroso, gente. Horroroso. E sobraram nove papéis. Tem um chapéu. O senhor tá com o seu chapéu aqui? Eu tô com um chapéu extra. Provavelmente é seu. É, não. Provavelmente é meu. Meu chapéu e minha máscara. Tá aí, ó. Ah. Sim. Nada como o sol não bater no seu olho. Eu tenho que consertar meu equipamento. O que é que eu preciso? É o anel de feiticeiro. Veja só você. A gente tem que sair de... Como é? Da floresta de Farbane. De Farbane. Isso. Pra procurar nosso... Nosso lugar. Nosso... Nosso lar? Nosso lar. Praticamente. Vamos lá. Vamos buscar um lugar ao sol aí. Não. Ao sol não. Se for ao sol, tá tudo errado. Então vamos buscar o lugar... A lua aí. É, o problema é que acabou de ficar dia, né? Ah, a gente encontra... A gente tem sempre... O senhor fez um negócio aqui que a gente nem mostrou direito. Eu? Fez um corredor. Corredor de pedra aqui a gente fez em off. A gente não, né? Vossa senhoria. Tem um esqueleto aqui, coitado. Sozinho, nível 1. Cara, era melhor a gente ter ido de teletransporte, né? Mas fazer o quê? O senhor já tá... O quê? Então tem outro teletransporte aqui, pô. Pra quê? A gente... A gente vai conversando. E aí, como é que tem andado a vida? O que o senhor tem jogado? V-Rising, Jurassic World Evolution 2. Pra felicidade da galera. Eu tenho jogado Frostpunk. Eu tenho jogado Frostpunk. É verdade. É verdade. Rapaz, eu vou te falar que é... É curioso. Eu não... Durante o... As sessões de jogatina ali com o senhor, eu não tenho muita oportunidade de refletir sobre o que eu tô fazendo. Aham. Mas eu tava pensando esses dias... Sim. É... O quanto esse jogo te coloca em posições desconfortáveis e o quanto isso é genial, assim. Ah, do Frostpunk, né? É... É quando tu acha que tá... Que tá confortável, ele vai e... Não, não digo nem isso. Por exemplo, é... Acabei de sair de Fairbane aqui e dá pra reivindicar a caixa de blusco. Tô chegando, eu tava pegando pedra preciosa. Mas o senhor continue aí a sua digressão. Então, por exemplo, é aquela... Você fica... Se você quiser jogar de acordo com as suas convicções pessoais, Possivelmente você não vai pegar os melhores bônus pras coisas no jogo. Isso que eu quis dizer. Ah, tá. Tipo, igual aquela história do... Ah, passar... Pra as crianças estudarem em casa. Aham. Pô, tem uma criatura... Tem um cão de caça ali, 62, mano. Criatura 62. Eu matei uma criatura 45 aqui porque eu sou uma besta. Fica aí a... Ele pra criatura e o senhor é uma besta. É, tipo isso. É, vou marcar aqui no... Ah, já tá marcado no mapa. Ah, não, foi você que marcou no mapa. Eu que marquei. Mas não era aí, não. Não era aí, não. Eu marquei só como referência geral. Ah, tá. Era aqui, ó. Eu fiz minha marcação aí. Esse era o lugar... Entre aspas, correto. É, tem um baú aí, ó. É um baú aqui. Tá no sol o baú, peraí. Deixa eu ver. Pô, como é que eu desmarco? E pegamos um negócio bom aqui, hein. Ih, bivac da milícia, Victor. Isso não é bom, não. Sai correndo, amigo. O senhor comprou algum gás? O senhor assinou algum serviço de internet? Aí, ó. Pegamos o pergaminho, que é o novo. Que é o Tier 2, né? E tem um olho profanado aqui, ó. A joia nível 2. Cavaleiro da Morte. Bom, eu vou continuar... Eu vou continuar subindo pelo que eu acho que seja o caminho, porque eu não consigo ver. É, é por aí mesmo. Olho profanado. Mas é um olho profanado. Pega aí e dá outra pedra aí, maluco. Vou botar no sol, cara. É um olho profanado. Mas teve consentimento? Olha. É melhor que tenha tido. Mas essa pedra é boa, porque, meu irmão... Ih, pegamos as coisas comum. Rapaz, nada como estar em outro lugar do mapa. Comum? É, agora é comum. Olha lá. Você não está vendo, não? Não. Agora era bruto. O comum é o Tier 2 das pedras preciosas. Ah, tá. Não, é que eu não... Pura ironia, eu não vi nenhuma cair. Ah, tá. Um combatei pela milícia. Tem um pessoal brabo. Olha um cavalinho. Tem cavalo aqui. Opa, exposição a alho. Isso não é bom, não, hein. É verdade. Estou tentando passar correndo. Rapaz, o cara... Os flashes do cara explodem. Eu sei. Eu passei correndo porque eu estou com medo dele. Meu irmão vai ser punk, hein. Não te enganar, não, hein. Deixa eu voltar a ser lobinho aqui, porque... No talento não vai dar, não. Criatura 1. Caraca, Brutamonte 77. Veterano da milícia, maluco. Corre. Rapaz, cuidado, que esse daí já viu muita coisa. Pô, não é? É o temperado... Eita, 77. Não dá... É caveira. O senhor esqueceu de avisar que era caveira. Pô, ele é do BOP e da milícia? E a gente está perdido. Pô, não tem que ter um background militar, geralmente? Ah, mas fala que agora o pessoal já evoluiu. Agora está mais democrático. Qualquer um pode fazer parte. Entendi. Gostei daqui, tem um laguinho ali. Milícia. Eu estou com medo de aparecer algum... Aquele arborente, um coisa de... Aquele bicho de pedra que é chato pra cacete também. O que o senhor me diz aí do lugar? Parece bom, parece bom. Vamos lá dar uma olhada boa só pra fechar o episódio? Vamos marcar o outro no mapa. Pode ser. É aqui. Olha, tem pedrinha ali, ó. Eu sei. Vai pegar agora? Já estamos aqui? Já estamos aqui, né? Ai, está pegando fogo o bicho. Eu estou batendo mais na... É, pois é, para tirar a sombra. Acabou, acabou. Voltou. Foi. Aí, pega aí os comuns aí pra você ver. Ah, tá. Pera aí. É, maior pedregulhão. Pô, tem alho aqui, cara. O que é isso? Alho? Pega o alho. É, se for pra... Não, pô. Não é isso não. Exposição a alho. É porque a gente está com o debuff ainda. E fraquece deixa você necessitinho. É, dá stack. Porque a gente passou lá por aquele lugar. Pois é, mas isso não sai não? Não estou vendo direito. Sai, sai aos poucos. Vai diminuir, mas diminui bem devagar. Tomar... Tomar cuidado com isso. Pelo visto, aumenta o raio de detecção do inimigo. Exposição a alho, enfraquece. Enfraquece e deixa você mais suscetível a danos. O efeito acumula até 100 vezes. Ó, que delícia. É pra cá, pô. O que está indo pra ir? Eu tô... Eu tô... Eu fiquei... Distraído com o alho. Agora o senhor está seasoned também. É, pois é. Estou aqui temperado. Pegar aquela... Tem que fazer a poção de... Cara, eu acho... Esse aqui tem o mesmo problema do nosso. Que é em... Dois andares. Tem dois tíveis, é. É, mas é um problema ou deixa mais bonitinho? Pode ser um problema, pode ser uma solução. Eu... Eu achei aqui menor. Vocês... Também tô achando menor. Tô achando que o de lá tá mais legal. Você tá achando que o de lá é mais legal? É. Então... O que é isso aqui agora? Em combate? Você está em combate? Eu achei também em combate. Não te contaram? É. Como é que eu tô em combate? Não sei. Mas quando que a gente vai mudar de castelo? Quando, 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 quando? Tá no próximo episódio, enquanto eu agredo esse monte de pedra aqui. Isso, o senhor agreda a pedra. Isso, o senhor agreda a pedra. É, isso é bizarro. Achei que a gente tava em off e ficando gravando. Tamo gravando, por que que o senhor achou, cara? Ah, achei que a gente tava sondando. Achei que a gente ia acabar mudando o... Mudando o... Como chama? O coração do castelo. A gente vai fazer isso no início do próximo episódio. Pois não. O senhor tá aí... Tu vai, vai pegar um cavalinho? Eu tô pensando nisso. E... É isso, Vitor. Não. Se você chegou até aqui, vai ser o melhor que nós temos. Deixa aí seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário. Por favor, vê o que que tá achando, o que que não tá achando. Isso. Considere apoiar esse canal, que tanto faz pela sua diversão. Isso. A marca que não pode e ou não consegue. Não consegue. E ou não consegue é ótimo. Isso. Então, quer continuar assistindo o que a gente tem feito? Clica no meu retângulo pra ver o que tem saído mais novo. Ou clica no retângulo do Mancha pra ver o próximo episódio. E vamos embora. E vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.